Já chega no like hein filhão, vamo que vamo, mais um vídeo, galera pra quem não me conhece meu nome é Will e hoje o vídeo é muito interessante como você deve ter visto no título aí, é falando sobre gemas, uma coisa muito importante, inclusive galera pra quem não sabe as gemas é grátis, agora você inclusive dá pra comprar Rift Riftstone, olha a novidade aí tá, pra quem não sabe hoje, é que dia, hoje é dia 12, 12 de abril né, e nesse momento a Riftstone está dando pra comprar com gemas grátis cara, olha isso, Riftstone é muito importante dentro do jogo tá, pra quem não sabe é de 300, do level 300, tá valendo 768kk, ou seja, é muito caro mano, e pegar uma geminha ali e gastar e comprar mano, vai economizar todo esse dinheiro pra você, Então vale muito a pena, é, outra coisa que você pode comprar é o Maxi Boost, pra quem não sabe é muito utilizado aí pra você utilizar lá na sua case, na hora de evoluir os seus equipamentos, tá bom? Se você não sabe pra que que serve cara, depois é, comenta aí que também eu posso tá fazendo um vídeo sobre isso, eu provavelmente vou tá fazendo depois desse vídeo aqui, mas qualquer coisa vocês comenta aí, valeu? Pra quem não sabe pra que serve Cara, é, como eu já vinha falando aqui, voltando ao assunto, tá, as gemas são muito utilizadas dentro do game cara, é, é muito importante, todo tipo de método que a gente tiver aí pra ganhar as gemas, vão ser muito bem aceitos né E cara, esses dias, um amigo aí, um inscrito do canal, inclusive é da minha guilda, ele falou assim, pô cara, eu tenho um jeito aqui de ganhar gemas, que eu já ganho gemas há muito tempo E eu ganho muitas gemas cara, eu já devo ter ganhado aí, sei lá, umas cinquenta, tranquilão, eu falei, pô cara, é mesmo? Como é que, como é que essa história aí? Aí ele me mostrou, e, é tipo assim, bem simples mesmo cara, bem simples mesmo, eu vou tá abrindo aqui agora, o vídeo inclusive que ele me mandou, só pra vocês terem uma noção do que que ele fez, tá ligado? Deixa eu colocar aqui, só um instante Então galera, como vocês tão vendo aqui, é, inicialmente, pra você conseguir isso, você vai aqui no, opções, depois bota pro lado, vai em collect book E lá em collect book, é, como se fosse um pokédex né mano, ali tem diversas missões, é, como se fosse missões né, você vai, clicar ali ó, em, em analisar o equipamento Né, e depois que você analisa, esse, esse, principalmente avatar, que tá mostrando ali, avatar e equipamento Você clica ali, aqui ó, nesse momento ele abriu várias caixas, várias box E, aí ele só analisou, cada equipamento que você analisa ali, vai contabilizando, tá, vai contabilizando ali na sua, é uma espécie de pokédex né mano É como se fosse uma biblioteca, onde você vai lá e registra aquele, aquele avatar ali, ou equipamento né E em algum momento você pode voltar ali e olhar todos os detalhes desse equipamento, tá ligado E conforme você vai fazendo isso, você vem aqui nas suas conquistas, né, nessa área do collect book lá em conquistas Calma aí, é, aqui ó, collect book, clica aqui nas suas conquistas Olha como, olha quantas gemas aqui, o, o, nossa amiga aqui já ganhou Ele fez, quando ele completou 100, lá ele já ganhou 3, 1 gema, depois 500, 3 gemas, 777, 7 gemas E assim sucessivamente, né, como vocês tão vendo aí, ó 2 mil, ele ganhou 10 gemas, 2.500, foi ganhando também Tá pessoal, na verdade 2.500 ele não ganhou ainda Adicionou 3 equipamentos diferentes também, ele ganhou Tem alguns aí mano, que não vai tá aparecendo pra vocês, tá, mas dá pra ganhar sim Só que eles só liberam depois que você chega num certo nível aí Só mostram, começam a mostrar depois que vocês, esses daqui ó, por exemplo Eles só liberam depois que você já fez bastante esse procedimento Tá, mas como vocês tão vendo aí mano, tem como tá ganhando bastante gema com isso aí Tá, não tá fazendo nada mesmo mano, vai lá e corre atrás dessas geminhas aí, cara Vai tá valendo a pena pra vocês, tá E cara, é coisas simples, cara, olha só Adicionar equipamentos, adicionar equipamentos, tipos de equipamentos, outros Você vai lá, abre o equipamento, qualquer equipamento que você tem Pega aquele boxe avatar, Mervus boxe E dá uma olhadinha mano, se você quiser analisar Você vai jogando tudo ali dentro E cara, no momento que você quiser olhar aquele equipamento Você pode voltar a olhar novamente, entendeu Então é bem simples Dá pra ganhar bastante gema com isso mano Então galera, essa dica aí foi enviada aí pelo nosso amigo Zex Um inscrito aí do canal Que viu a gente comentando sobre gemas e falou Tisse macete, tá Se você é um inscrito do canal e vê alguma coisa interessante dentro do game E quer que a gente saiba, mano Manda uma mensagem lá pra mim que eu vou estar respondendo você A gente conversa no whatsapp E a gente acaba postando aqui no canal Tá bom, então muito obrigado mano Zex Espero que vocês tenham gostado aí pessoal Porque eu mesmo não sabia, mas agora já tô ligado Tá Então de qualquer forma aí pessoal Quem não tá Quem não deixou o like Deixa aquele like famoso aí, valeu Segue o nosso canal E um grande abraço E até a próxima Fui que fui Fui que foi